Música Sim, o pai dos pergadores Um costume surpreendente Dispensar os seus irmãos Dois a dois como semente Falarão comigo de gusmã Puxa seu teu coração Lava ele pela estrada Pereguino na verdade Sua vida é a missão São Domingos de gusmã Puxa seu teu coração Lava ele pela estrada Pereguino na verdade Sua vida é a missão Que esperaram os pecadores Altas horas perguntaram Tem resposta ao Deus de todos Mas o seu perco amado Puxa seu teu coração Lava ele pela estrada Pereguino na verdade Sua vida é a missão Música Era um homem maravilhoso Puxa seu teu coração Lava ele pela estrada Pereguino na verdade Sua vida é a missão Sua vida é a missão São Domingos de gusmã Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Os homens fogem do amor E depois que se esvaziam No vazio se angustiam E duvidam de você Você chega perto deles Mesmo assim ninguém tem fé Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Estou pensando em Deus Estou pensando no amor Eu me angustio quando vejo Que depois de dois mil anos Entre tantos desenganos Poucos vivem sua fé Muitos falam de esperança Mas esquecem de você Música Boa noite pessoal Como é que vocês estão? Então Hoje Na nossa terceira Nosso terceiro dia Hoje é o dia dos patrocinadores Os patrocinadores da nossa noite De hoje é os jovens E agora Ainda vai falar Algumas coisas Sobre o mês de agosto Pessoal Como vocês sabem O mês de agosto É o mês das vocações E especialmente Esse primeiro domingo A gente comemora As vocações sacerdotadas E em especial A gente quer parabenizar Aos padres da nossa paróquia E a todos que contribuíram Para a gente fazer essa live E agora Vamos começar O nosso texto Vai ser passado aqui E espero que vocês todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai Senhor O vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruíste Os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazer que apreciemos Certamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Nosso Senhor Amém Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Do nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre pontos Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Dorme a divina Jogar os vivos E os mortos Crê no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que esteja no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia De hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Aqueles que tem ofendido E não os deixeis Cair em da ação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita seus olhos entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita seus olhos entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, Mãe de Deus Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém 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 Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita os seus olhos entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita os seus olhos entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pessoal, bom, o nosso convidado de hoje é o Padre Tito e a gente vai tentar agora entrar em contato com ele. Ah, e a gente vai dar só um minutinho que a gente vai virar a câmera, tudo bem? Padre Tito, seguindo a gente, solicitando. Ai, você é só uma coisa. Padre Tito! Dê um oi pra gente. Dê um oi pra gente. Tá aberto? Tá aberto? Muito pouca gentilha, gente. Padre Tito. Tá aberto? Boa noite. Deus o saboreça Deus abençoe que bom estar com vocês neste momento não podemos estar fisicamente mas estamos espiritualmente unidos em oração e essa iniciativa de vocês realmente alegra o meu coração e alegra a nossa paróquia pela iniciativa, pela juventude que vocês transmitem com a própria vida e nas ações para evangelização e o amor de Deus, que possa chegar a tantas outras pessoas que neste momento estaríamos unidos celebrando, mas que diante dessa pandemia a nossa vivência de fé faz com que a gente vá vivendo esse tempo difícil que estamos a viver mas sempre unidos em oração e por meio das redes sociais na medida do possível então a cada um de vocês a nossa gratidão e oração desde já e todos aqueles que estão nos acompanhando também as nossas orações e contamos sempre com as orações de vocês Amém, a gente que agradece para o senhor aceitar o nosso convite por estar aqui conosco saiba que os fiéis de São Domingos agradecem também muitos de nós gostam muito do senhor principalmente Amém, muito obrigado principalmente o senhor Amém Amém E aqui a leitura e o salmo e depois o senhor fala sobre a badela tá? Tá certo do livro do profeta Isaías assim diz o senhor Amém 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 Aleluia 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 O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado Mas quando as multidões souberam disso Saíram das cidades e os seguiram a pé Ao sair do barco, Jesus ia uma grande multidão Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram Este lugar é deserto e a hora já está adiantada Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida Jesus, porém, lhes disse Eles não precisam ir embora Dar-lhe vós mesmos de comer Os discípulos responderam Só temos aqui cinco pães e dois peixes Jesus disse Trazei-os aqui Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama Então pegou os cinco pães e os dois peixes Ergueu os olhos para o céu E pronunciou a bênção Em seguida partiu os pães E deu aos discípulos Os discípulos os distribuíram às multidões Todos comeram e ficaram satisfeitos E dos pedaços que sobraram Recolheram ainda doze cestos cheios E os que haviam comido Eram mais ou menos cinco mil homens Sem contar mulheres e crianças Palavra da salvação Glória a vós, Senhor O evangelho deste final de semana Nos leva a meditar sobre a dimensão da compaixão E da partilha Esse evangelho é comum nos evangelhos Porque ele vai falar justamente Sobre a multiplicação dos pães E olhando para o evangelho de hoje Nós vamos ver que a multiplicação acontece Não apenas por providência divina Mas principalmente pela colaboração e ajuda humana É como aquele ditado Faz que Deus te ajudará Então nós precisamos entender que a obra de Deus acontece Claro que ela acontece independente de nós Mas nós também precisamos, acima de tudo, colaborar Nós somos continuadores da obra salvífica de Deus Nós somos aqueles que o Senhor escolhe E envia em missão Para dar continuidade àquilo que Ele iniciou Então olhar para esse evangelho É justamente se deparar Com a missão que o Senhor nos coloca a cada dia Mas é interessante também a gente perceber Que o amor de Deus tudo supera Essa segunda leitura vai falar muito Dessa nossa dimensão O que pode nos separar do amor de Deus? E o apóstolo Paulo Vai justamente citar muitas situações Que no primeiro momento Nos leva até a pensar Ou a imaginar que tudo isso Possa realmente nos separar do amor de Deus Mas ele mesmo vai dizer Tenho certeza que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os poderes celestiais Nem o presente Nem o futuro Nem as forças cósmicas Nem a altura Nem a profundeza Nem outra criatura Será capaz de nos separar do amor de Deus Por nós manifestado em Cristo Jesus Nosso Senhor Ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus E é diante desse amor Que cada um de nós Somos convidados A participar Dessa ceia salvífica Dessa ceia que nos ajuda Que nos sacia Mas também Que nos ajuda nessa dimensão humana Na própria Na primeira leitura O Senhor mesmo vai dizer Vinde as águas Vós que não tendes dinheiro Apeçai-vos e vinde e comei Vinde e comprassem dinheiro Tomar vinho e leite Sem nenhuma paga Ou seja Ó vós todos Que estais com sede E quando nós falamos dessa frase Nos deparamos muito Com a realidade Do presente Quantos de nós Estamos sedentos De estar reunidos Em família Celebrando o amor de Deus Celebrando a Eucaristia Que sempre nos planifica E nos traz esperança Diante de tempos difíceis Né Então a gente realmente Sente sede Mas o Senhor Sempre dará o seu jeito De nos saciar Mas para que isso Realmente aconteça Nós precisamos Acima de tudo Estar abertos A sua graça E é isso que acontece No evangelho de hoje Jesus Ele que sai Para o outro lado Justamente para descansar Diante de sua missão Porém Porém Entre o descansar E o compadecer-se Do povo Que necessita E segue Jesus Ele se compadece Assim como ele continua A se compadecer Por cada um de nós Diante de nossas situações Diante de nossos pecados Diante de nossas tribulações Ele continua A se compadecer E é diante dessa compaixão Que é a cura O milagre Tudo aquilo vai acontecendo Porém Não basta apenas Vim da parte de Cristo Ele mesmo vai dizer Dá-lhe vós mesmos De comer E é nessa dimensão Da partilha Que nós devemos entender Que a obra de Deus Acontece Se vocês olharem Os discípulos Do ponto de vista humano Assim como nós somos Limitados Nós vamos perceber Justamente Que os discípulos Colocam um empecilho Dizem que já está tarde Que precisa despedir Aquele povo Porque não tinha Alimento suficiente Nem tinha dinheiro Para comprar E é diante desse ato Que o próprio Cristo Vai dizer Eles não precisam Ir embora Dá-lhe vós mesmos De comer E veja que bonito Os discípulos Podem até não ter compreendido Neste momento O que Jesus queria dizer Até porque Olhar para esse evangelho Também É uma prefiguração Daquilo que acontece Na Eucaristia Nós ofertamos Aquilo que nós temos E somos E o Senhor Se oferta a nós Em comunhão Em Eucaristia Com o vivo Descido do céu E é diante dessa troca Que nós vamos perceber Que o humano E o divino Sempre estão a dar as mãos É verdade também Que nós muitas das vezes Queremos correr desse divino Não agradecemos Essa ação divina Em nossa vida Colocamos sempre Em segundo plano Mas Deus sempre está A estender a sua mão A fazer com que Que nós possamos colaborar Com sua obra salvífica E olhando para esse evangelho Nós vamos ver justamente isso Qual o significado Dos cinco pães E dos dois peixes E existe toda uma simbologia Nesses dois símbolos Primeiro na quantidade E também assim como nos próprios elementos O pão Na liturgia Ele significa o tudo E é justamente esse tudo Que nós ofertamos No altar do Senhor Quando vamos levar dentro Do altar do Senhor O pão e o vinho É justamente para que Tudo aquilo que nós temos E somos Seja transformado Na verdadeira alegria Porque o pão Significa o tudo E o vinho A alegria E essa alegria Que nós falamos aqui Não é a euforia humana Não é a alegria De modo humano Mas é a alegria divina Que nos preenche Que nos traz felicidade Só que no evangelho Ele vai trazer O pão E o peixe Aí nós podemos perguntar Mas qual a simbologia? Qual a Qual realmente A mensagem que Jesus Quer passar Com essa Simbologia Do pão E do peixe Vamos lá Primeiro Vai mostrar Que são cinco pães Cinco pães Requer de nós Vai nos mostrar Sagrada Escritura O número cinco Na Sagrada Escritura É responsabilidade É cooperação Então Diante desse cinco Que nós ofertamos Ou seja O pão que é tudo E o cinco Na Sagrada Escritura Que significa responsabilidade Nós estamos tendo A responsabilidade De ofertar tudo Aquilo que temos E somos E diante dessa confiança Deixar que Deus Transforme aquilo Que Ele quer realmente Para que nós sejamos Sinais de vossa graça E de vossa benção Porém Do outro lado Existe o número dois O número dois Na Sagrada Escritura É justamente A soma A adição A comunhão E também O número dois Nós vamos lembrar Da segunda pessoa Da Santíssima Trindade Que é o próprio Jesus Cristo Inclusive O nome peixe Em grego Que é ictus Para justamente Resumir a frase Jesus Filho de Deus Salvador Ou seja Olhando para Esses pequenos elementos Nós vamos perceber Que é Jesus Que vem da plena Perfeição É Jesus Que vem se unir A nossa condição Humana Para que nós Em colaboração Com Ele Faça com que A partilha aconteça Que a multiplicação Aconteça Que tudo realmente Fique pleno Aí aqui de um lado Nós vamos ver Que o número cinco Mais dois É o número sete E o sete Nos lembra a perfeição Os sete dons Do Espírito Santo As virtudes Ou seja Até na própria simbologia A palavra de Deus É nos mostrando Que não é simplesmente Palavras Ou números Que surgem Mas são situações Para que nós possamos Adentrar E vivenciar Realmente O que Deus Quer nos falar E vocês como jovens Devemos entender Nós jovens Costumamos muito Para a simbologia Costumamos muito Ter algumas coisas Que nos marcam E a liturgia de Deus Vem muito mostrar isso Quando mostra Cinco pães E dois peixes Era tudo aquilo Que eles tinham Ou seja Praticamente Era o resto Daquilo que eles Poderiam ter E também Lembramos que O pão e o peixe Era próprio da cultura Daquela época Era alimentação básica Para aqueles Que tinham alimento Então Toda a simbologia Se volta justamente Diante da partilha Diante da providência Diante da colaboração humana Para com Deus E da colaboração de Deus Com sua graça e bondade Para conosco E veja que bonito Diante de tal ato O humano e o divino Dão-se as mãos Acontece a multiplicação E é interessante também Que o próprio Jesus Com o gesto dele Ele abençoa E distribui E aqui nós Devemos lembrar Um ato Que muitas das vezes Nós esquecemos Em nosso dia a dia Será que nós Realmente Agradecemos a Deus Pela nossa alimentação Pelo pão nosso De cada dia Quantas vezes Nós rezamos Na hora que vamos Nos alimentar Até mesmo Um simples copo De suco Um simples copo De água Que o Senhor Está nos concedendo E é interessante Que depois Nós vamos Que o próprio Evangelho Continua E foram Ainda sobraram Doze sextos Doze sextos Aqui nos lembra O número doze Na Sagrada Escritura Nos lembra A plenitude Nos lembra As dores tribos De Israel Nos lembra Os meses do ano E é para justamente Mostrar que a graça De Deus Ela é permanente Ela nunca se acaba Muito pelo contrário Ela sempre se renova E quando demonstra Que são os doze É para mostrar Que o Senhor Está presente Cada dia A cada mês do ano Conosco E nós precisamos Urgentemente Nos deixar tocar E nos deixar Vivenciar aquilo Que Ele mesmo quer Que é o seu amor Amor esse Que supera tudo Amor esse Que nos dignifica E nos envia Na missão De ser cristão Na missão De ser um jovem santo E quando nós falamos Aqui na santidade Nós não devemos Lembrar apenas Dos santos Achando que nós Não somos capazes Mas o santo É aquele que reconhece Pecador E que dentro De sua condição Busca a Deus Incansavelmente Nós precisamos De Deus Incansavelmente Veja São Domingos É um homem Levado a oração A partilha A oração Ou seja Nós precisamos Também nos abrir Aquilo que o Senhor Nos coloca em nossa vida Muitas das vezes Pensamos que a santidade É algo tão longe de nós Que é impossível De nós Alcançar Mas não É algo que está No nosso dia a dia Que é renovado A cada manhã Com a misericórdia de Deus Porque as coisas de Deus Elas sempre estão Ao nosso favor Está sempre Para a nossa salvação E benefício de todos E aqui eu quero Deixar uma mensagem A vocês jovens Principalmente Na dimensão Da perseverança Nós sabemos Que nós precisamos Sempre estar sendo motivados Mas a motivação Principal Que nós devemos ter É o próprio amor de Deus Em nossa vida É ele que nos impulsiona É ele que nos capacita É ele que nos envia É ele que vai fazer Dessa transformação Desses cinco pães E dois peixes Que somos nós Naquela multiplicação De bênçãos De caridade De doação É diante da nossa Fragilidade E pequenez Que a graça de Deus Acontece Trazendo benefícios Para nós Mas também assim Para os outros Então não deixem Que a sua juventude Seja abalada Por qualquer preocupação Pelas ansiedades Que a vida nos coloca Pelas tribulações Que a própria vida Vai se encarregando De colocar Mas lembremos Que Deus é maior Do que qualquer situação Lembremos Que tudo passa E só Deus permanece E ele é o nosso vigor E como o próprio Pá Francisco diz Deus é jovem E é diante Dessa juventude Que nós também Devemos clamar e dizer A igreja é viva A igreja é jovem E isso também É um sinal Do amor de Deus Na comunidade É aí Vocês com a perseverança Com as turmas de Crisma O grupo de jovens Graças a Deus Vai bem Vai crescendo Vai propagando Esse amor E testemunhando Em meio aos outros jovens Esse amor de Deus Então diante desses Cinco pães e dois peixes Que o Senhor concede A cada um de vocês Que vocês façam multiplicar Ainda mais A graça e a bondade de Deus Na família Na comunidade E em todo lugar Que vocês forem Propagar o amor de Deus Amém? Amém Eu vou deixar agora Esse espaço Eu vou deixar esse espaço Agora também aberto Algumas perguntas Questionamentos Caso vocês queiram Tirar dúvidas Caso alguém Tem alguma pergunta A gente não estava vendo O que está Tendo nos comentários A gente não estava Tendo alguma dúvida Mas a gente agradece Parecido de coração Que suas palavras Eu tenho certeza De renovar Muitas vidas E que muitas pessoas Estavam precisando Ouvir Isso E as vezes Que não tem Ninguém que diga Que dê um apoio Que dê um fortalecimento E a gente agradece De verdade De coração Saiba que São palavras Que muitas vezes A gente precisa E não tem Alguém para falar Ou a gente não quer Desabafar com alguém E a gente sabe Que muitos jovens Principalmente Têm muitas Ficulações na vida E os nossos Encontros de jovens Graças a Deus Renovaram muitas vidas Nas nossas adorações Nos nossos Sábados E sentimos Muita falta Principalmente Porque A gente Sente ali Em todo momento Desde o começo Ao fim A presença Do Espírito Santo Junto com a gente A cada abraço A cada Todo mundo Ali junto Unido Né Então são momentos Assim Que fazem muita falta Para a gente Né Porque Verdade Os únicos E que A gente sente ali Além da presença De Deus Pessoas por rosto E Abraçando a nossa presença E vendo que a gente Pode sim Renovar outras vidas Amém Não E assim É uma experiência Interessante Porque Muitas das vezes A gente não sabe Valorizar a dimensão Da comunidade A gente pensa Que é simplesmente Se reunir uma vez Por semana E pronto Nós percebemos Que durante esse tempo Da pandemia O quanto a necessidade De um abraço De uma partilha De um estar unidos Estar reunidos ali Partilhando Rindo Conversando Até mesmo Como diz Partilhando as situações Difíceis da vida Mas Deus Que tudo sabe Como diz Até de todas as situações Mais ruins de nossa vida Deus Sempre Ele tira um bem Então também Tem essa dimensão De esperança E lembremos Quando tudo isso Passava Vamos nos reunir Nos abraçar Como diz Celebrar Tudo aquilo Que o Senhor Realizou em nossas vidas Nesse tempo difícil Que foi esse tempo Da pandemia Mas jamais Percam a esperança Saibam Contem com minhas orações E o que precisar Eu estou aqui Te agradeço Fábio Gratidão A gente sabe disso E a gente agradece De todo o coração O Senhor Sempre está Em nossa disponibilidade E sempre Fazendo orações Por nós E a gente sabe Que A pandemia É uma coisa Que está sendo Acho que assim Foi um baque Para todos nós Para todo mundo E nesse tempo A gente está aprendendo Sim O significado Da valorização Valorizar um abraço Valorizar o amigo Valorizar as coisas Da igreja A união E que quando a gente voltar Quando isso tudo passar Eu tenho certeza Que sim Que a gente aproveita Esse tempo E que a gente se abrace E que volte Nossos encontros Nossos dias De reza De adoração Nós Enquanto paróquia Agradecemos Graças a Deus O ano passado Depois de um trabalho Conversando Reunindo Nós temos um projeto Aqui para a juventude Então está sendo Muito gratificante Trabalhar com a juventude Ao mesmo tempo Que é um desafio Porque como eu costumo dizer Andar com a juventude É você meio que Ter um passo Meio que à frente Meio sabendo Que você ainda está atrás Está sempre Buscando coisas novas Mas sem sair do essencial Que é o próprio amor de Deus Então eu quero agradecer também A cada um de vocês Por acolher os conselhos Por se deixar motivar Por aquilo que Deus quer Em nossa vida Eu lembro que O nosso último momento Enquanto paróquia Reunidos com os jovens Foi o nosso retiro No dia 9 de fevereiro Lá na Chacra da Feirinha Então Foi um momento assim De realmente Reanimar a nossa vida Reanimar aquilo Que Deus quer Como propósito E nós não esperávamos Essa situação Com tantos projetos Nós estávamos para esse ano Mas como nós Sabemos Todo mundo esperando Isso Mas como nós sabemos Tudo acontece no tempo de Deus Então Que essas demoras de Deus Possa gerar em nós Esperança Alegria Para quando tudo isso passar A gente está celebrando Mas em breve Para os jovens de Simão Dias Teremos algumas novidades Daqui para o mês de setembro Teremos novidades Então Mesmo dentro da pandemia Nós estaremos sempre unidos E fazendo aquilo que devemos Que é evangelizar E trazer esperança Então em breve Teremos novidades Para os nossos jovens Como diz o padre O padre Tito Não deixa os jovens parados Não Parece quieto Mas num momento certo Eu vou movimento De um jeito ou de outro A gente sabe Tem muitas comunidades por aqui Que não tem um grupo de jovens Qual o conselho que o senhor daria Para quem quer implantar Então o primeiro momento Acima de tudo É a perseverança Eu lembro que até um dos projetos Esse ano Nós tínhamos até marcado No mês de Entre março e abril e maio Na verdade A implantação Por setor Para facilitar até O nosso controle Assim De ter uma reunião Com jovens daquele setor Os jovens da cidade iriam Eu trazia pessoas Ao nível de ocesano Para animar E trazer um carisma a jovem De acordo com a realidade De cada comunidade Mas infelizmente Dentro da pandemia Como disse Esse projeto Ele foi retardado Então Com fé em Deus Mais na frente Nós daremos continuidade Mas acima de tudo A perseverança A vida de oração E a vontade De estar E ser jovem E propagar o amor de Deus Por meio de sua juventude Ter grupo de jovens Acima de tudo É ter esse vigor Ter a disponibilidade De sempre se colocar A serviço de Deus E dos irmãos Então nunca percam Nunca se deixem Pelas desmotivações Pelas tribulações Que vão aparecendo Mas estejam sempre Perseverantes Então acima de tudo Como eu costumo dizer Jovem Você tem força Você tem fé E você consegue Então Que tenha sempre Essa esperança no coração Lembremos sempre Do próprio Cristo Ele foi jovem E durante toda a sua juventude Ele ofertou a vida Em prol do reino de Deus Em prol de cada um de nós Então que nós possamos também Ofertar a nossa vida Pela igreja Pelos jovens E por todos os homens E por todos os homens E o mundo inteiro Amém Amém Eu tenho uma música aqui Que fala muito Dessa necessidade De estar na presença de Deus Ultimamente eu comecei a escutar ela E eu quero partilhar com vocês É uma música animada Porém A letra vai falar muito Dessa dimensão De estar presente de Deus Da necessidade De estar na presença de Deus Porque nós precisamos de Deus O nome da música É Preciso de Você Ela é do cantor Yuri Costa Com a participação De Guilherme Fontes Do missionário Shalom Vai falar muito Dessa nossa dimensão Esse Preciso de Você Parece até De um primeiro momento Como se fosse um desrespeito Para com Deus Porque a gente Sempre está acostumado A dizer o Senhor Mas é de tanta intimidade De perceber que Deus É nosso amigo E precisamos dele Mesmo diante De nossas situações Da vida Então Que essa música Possa tocar também O coração de cada um de nós Que estamos nesta live E que possamos sempre suscitar Que precisamos de Deus E dentro dessa necessidade Precisamos também propagar E se deixar multiplicar Da graça de Deus Vamos escutar Eu não posso mais viver Do mesmo jeito Depois de te conhecer Quantas oportunidades Para recomeçar Eu já despediçei Quero ser feliz E sei que só você pode Completar Eu olho pra mim Me vejo perdi Eu tenho a confusão Que eu mesmo criei Até tudo Eu tenho que ter uma solução Quero ser feliz Sei que só você pode me cumprir Pra onde mais ir Preciso de você Muita de você Eu tenho que ter uma solução 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 Vejo perdida nenhuma confusão Que eu mesmo criei A vida que tinha solução Quero ser feliz Sem que só você pode me completar Pra onde mais irei Se sentir você Se a luz de ti não se caminhar Se o teu amor é não se cantar Preciso de você Não sei caminhar Se sentir você Se o teu amor é não se cantar Preciso de você Preciso de você Preciso de você Longe de ti não sei caminhar Sem o teu amor é não se amar Levo e toco sozinho Só vou errar Preciso de você Preciso de você Eu vou te pedir Sem caminhar Sem o teu amor é não se cantar Que nós possamos sempre precisar de Deus E se deixar conduzir por sua vontade Para assim sermos plenos, felizes e jovens eternamente Então agora queremos dar alguns avisos com Jennifer E ela vai dar alguns avisos aqui sobre a nossa comunidade E tudo o que vai acontecer Boa noite, Chá de Cíntia Boa noite, Jennifer Ignorem essa minha cara de choro, né? Porque esses dias eu fiquei só aqui Então quando a gente fica do outro lado Eu fiz os comentários, fiz as visualizações Parece como se fosse um filme na cabeça E é muito emocionante Porque pra gente Criou o projeto que estava E ficou um design bonito, na verdade E queremos agradecer Porque quando eu te mandei a mensagem Na hora que tinha acabado a vista das 10 horas Eu fui praticamente Confirmando E ver esses sonhos que estão precisando Realmente é muito bom Tudo tem um tempo Como diz o nosso grupo de jovens Como diz o nome do nosso grupo Cairo Hoje não é todo mundo tem que ser Deus dá uma praia Os avisos que eu quero passar É sobre as missas aqui As missas acontecerão na quinta No sábado E no domingo Nós temos Todos esses três dias Tem vaga pra marcar As marcações vai acontecer com Jaciria Então Pessoal da comunidade Que conhece Jaciria Quem não tem o número dela Pode estar em contato comigo Pra me pedir o número Eu vou estar passando o número Daí ela pode marcar com ela Então temos vaga pra na quinta à noite No sábado à noite E no domingo à tarde Então a gente tem contato com ela Pra estar marcando Sim, vai estar sendo transmitida Pela Web TV Então aqueles que não Aqueles que não podem Irem pra igreja Tem essa possibilidade De estar assistindo Por essa transmissão Fica aqui também o convite A alguns outros jovens Que queiram participar do nosso grupo Podem estar entrando em contato com a gente Porque como nós não estamos Nos reunindo na igreja Pra que a gente possa estar acolhendo vocês De alguma forma Então quem quiser entrar no grupo Estamos de portas abertas Como diz a história E nesse momento parecido Vamos assistir o hino De São Domingos Cantado pelo texto dos homens E após o hino O Senhor da Aventa Está certo Então O Senhor da Aventa Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz e na alegria do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenhamos todos uma santa noite Muito obrigado, um abraço a todos E com essa flexibilização, com a graça de Deus Nos veremos em breve, próximo final de semana Amém Tchau pessoal, agradecemos a presença de todos vocês E aguardando vocês amanhã Para a nossa próxima live Que amanhã vai ser a quarta noite Noite dos agricultores e comerciantes Então tenham todos uma boa noite